Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida no Campo. Nesse vídeo vamos conhecer 13 cantos de aves. Os cantos das espécies de inhambus. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. E deixa seu like pois é muito importante. Agora, sem mais delongas, vamos começar? Canto número 1, Inhambu Chororó Canto número 2, Inhambu Chintã Canto número 3, Inhambu Chororor 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 Inhambu Chororor Canto número 4, Inhambu Chororor Canto número 4, Inhambu Chororor Canto número 4, Inhambu Chororor Canto número 5, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu Serra Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 7, Inhambu Pichuna Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 8, Inhambu Galinha Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 9, Inhambu Anhangai Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu Relógio Canto número 6, Inhambu e Perna Vermelha O que é isso? Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Canto número 12, Inhambu de Pé Cinza Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Canto número 13, Inhambu de Coroa Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Canto número 11, Inhambu de Coroa Preta Valeu por assistir esse vídeo E não esqueça de compartilhar o vídeo E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários E diga qual dos cantos de Inhambus que você mais gostou Fica com Deus, até os próximos vídeos